O satélite divulga imagens quando a Rússia é o que é supercivil Atos Ruaresin e a Mariupol. O satélite divulga imagens quando a Rússia é o que é supercivil Atos Rússia e a Mariupol. O satélite divulga imagens quando a Rússia é o que é supercivil Atos Ruaresin e a Mariupol. A Rússia é o que é supercivil Atos Rússia e o que é supercivil Atos Rússia e o que é supercivil Atos Rússia e a Mariupol.